Boa tarde, meu nome é Erika, estou aqui novamente na Bosch, hoje para falar um pouquinho dos níveis para nivelar ambiente externo, ou seja, você que trabalha em ambiente externo, num terreno com muito sol, a gente vai mostrar para vocês a solução de nivelamento para ambiente externo. É claro que a Bosch tem uma gama bem grande de níveis e alguns deles não funcionam em ambiente externo, ou seja, eles são mais para ambientes internos. Então eu vou mostrar aqui para vocês o GL380, que é um dos níveis que se trabalha em ambiente externo, tanto na verdade em ambiente interno como ambiente externo. Quando a gente fala em ambiente externo para o nível a laser, nós temos que levar em consideração que o nível tem que trabalhar com o receptor. Então o receptor é um aparelho como esse, ou seja, ele vai ser a sua parede num ambiente externo. Mas como que funciona? Vamos mostrar. O GL380 é um nível completo, por quê? Porque ele é um nível que ele vai te dar esquadro embaixo, esquadro em cima e de todos os lados 360 graus. Como você pode dar uma olhadinha aqui, nós estamos numa sala, porém, imagine você num galpão muito grande com uma janela bem grande como essa aqui. A luz solar, a luminosidade está entrando dentro da sua sala, mas você precisa nivelar essa sala. Vai chegar um certo momento que você não vai conseguir enxergar linha. Essa linha aqui, a gente até está enxergando, maravilha. Por quê? Porque tem uma parede ou alguma coisa para a linha bater, então você está enxergando. Mas se você olhar um pouquinho, não sei se vai dar para olhar pelo vídeo, um pouquinho lá na frente, lá na porta, com a luminosidade, a linha fica difícil de ser enxergada. Mais uma vez, estamos em ambiente interno, agora imagine você num terreno sem parede no sol. Então, como que a gente vai nivelar? A gente vai ligar o nível, tem um botãozinho aqui que parece o Wi-Fi, você tem que ligá-lo para o receptor funcionar. Lembrando que quando o nível apita, é porque ele está fora de nível. A partir do momento que ele para de apitar, ele está totalmente nivelado. Então, eu vou acionar aquele botãozinho que parece o Wi-Fi e vou ligar o meu receptor. O receptor, o receptor, automaticamente, vai captar essa linha. Aqui a gente está fazendo só um exemplo, porque como que funciona ali em ambiente externo? O profissional vai colocar uma régua aqui e vai achar o seu ponto zero. Então, ele vai lá, ele acha, o nível apertou, apareceu aqui no receptor, ele acompanha a linha na régua e vai ver que deu um metro, certo? Aonde ele andar com o receptor vai ter que dar o quê? Um metro. Se eu achei aqui meu ponto zero um metro, andei, 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 aqui eu tive que subir ou descer o receptor, tudo vai depender do nivelamento do solo. O importante que você entenda é o seguinte, quer nivelar, quer trabalhar em ambiente externo ou num galpão com muita claridade, tem que ter o receptor. Não existe milagre. Todos os níveis que trabalham com receptores vão ser os indicados para trabalhar em ambiente externo. Mais uma vez, nós temos vários, mas hoje a gente mostrou o GL380, que o alcance dele com o receptor vai ser de 40 metros de raio. Ou seja, você pode andar 40 metros para lá, para frente, do outro lado, até 40 metros esse receptor vai captar a linha. Érica, só para mostrar para o pessoal, você pode ir ali onde está para o lado esquerdo mais claridade, colocar ali de novo, porque dá para ver que fica a luzinha verde, né? Exatamente. Só mostrar aqui perto, quando a linha bater exatamente aqui, é quando o receptor vai mostrar a linha verde. Então, tem a indicação exatamente aonde vai bater na régua. Então, você pode andar até 40 metros de raio, que o receptor tem uma tela atrás também, que vai indicar para você subir ou descer para achar essa linha. Entendi. Então, quando está no verde, quer dizer que está passando onde está a linha, e essa parte que está vermelha está mandando você subir ou descer, é isso? Exatamente. É claro que manualmente a gente está tremendo, mas quando a gente está com a régua, a posição do receptor fica mais fácil, então a linha fica parada. Entendi. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Na dúvida, entre no nosso site, www.bocheferramentas.com.br. Todos os equipamentos estão lá, e tenho certeza que com o nível desse, com o receptor, você vai ter um nivelamento muito mais rápido, muito mais preciso em ambiente externo. Só lembrando também, esse receptor é vendido à parte, o que vem com esse nível aqui é um tripé. Beleza? Beleza, então. Valeu! Beleza, então. 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 Obrigado.